Gente, bom dia! Vocês nem tem noção, é uma hora, uma e dez da manhã, a gente parou aqui no Antônio Prado, né? Que é uma cidadezinha aqui, entre Vacaria e Caxias do Sul, né? Pela RS-122, né? Pela 116 Reto, Vacaria e a BR-116 Reto saem São Marcos, Rio Grande do Sul, que é a terra de grandes empresas como a Jeta, Bepo, Transporte, Tio Carlos, tem muita empresa grande lá, né? Então, dá um abraço pro compadre Vini lá, né? Da Jeta Acessórios. Não deu mais pra nós ir lá, compadre. Uma hora, estamos aqui lá. E não choveu, galera, esfriou o céu, tá? Pena que eu acho que no vídeo não consegue captar as estrelinhas, né? Tá bem estrelado, aí eu botei na cozinheira aqui fazer um miojo. Deu fome, meu Deus! Deu uma fominha em nós, né? Um milho. Vou sentar aqui. Trevada. Minha bicicleta não caiu lá, né? Como um milho. Não caiu, né? Não? O que? Minha bicicleta não caiu. Nem sei. Tudo novo aqui na minha cozinha, gente. Tá tudo gostoso, tá tudo delícia. Agora tá chique o negócio. Nossa, bacana, né? Não abre, mas não cai tudo. É. Essas tolinhas aqui, ó. Eu ganhei das da Sol, minha amiga, né? Do busão. Quantos tu come o inteiro? Tu come? Eu como o inteiro, com certeza. O pique de chimarrão, a fatinha, a chaleira, o ABC lajeado, o jogo de caléria. Fica foda nessa geladeira, nessa chaleira. Não, não usa minha chaleira. Não usa minha chaleira. É hora de comer, né? Hã? Ah, mas a comida não escolhe hora, né? E tá frio. Tá frio, mas olha. Olha, nós estamos com a bichinha. A bichinha. Eu vou engrossar as bichinha aqui. Nós estamos desfoladinhos. Desmachucados, né? Mal contaram os desfolados. Tava fugindo, mano. Tava fugindo da casa do meu amante. Que era a prova. Até agora não viu o sapo. Ninguém viu o sapo. O sapo foragiu. Entendeu? O sapo, ele tá foragindo, por quê? Tudo molharam as coisas ali. Ah, nem te conta. Aconteceu ontem. Tô sabendo. Quem aí viu o vídeo? Eu assisto seus vídeos. Quem aí viu? Você inscrito no meu canal? Sim. Deixa o like. O Bernardo assistiu. Deixa o like. O Bernardo assistiu? Porque o Bernardo não assiste meus vídeos. Ele diz assim. Mamãe não, mamãe não. Ah, ele assistiu Mamãe Sheila? Ele diz a Mamãe Sheila. Ele fala tudo perfeito as palavras. Tudo nos S's, bonitinho. Mas Sheila não sai da boca dele. Às vezes ele fala, sério. Muito raramente. Sheila. Mamãe Sheila. Vamos na casa da Mamãe Sheila. E tu viu na ligação de vídeo lá, ele? Quando ele me viu? Aham. Mamãe Sheila. Tadinho. Eu botei aqui só as facas grandes, né? Que essa aqui vai e volta. Mas essa faca aqui, quem me deu não me dá outra, né, Márcio? Um amigo lá de... Você percebeu que essa pava lá, a galera legal lá. Um abraço pro Márcio, pra Lívia, a esposa do Márcio. Pro André, pra Day, pra Adriane, pro Edson, pra Canelinha podre, pé podre. Meu amigo. É muita intimidade, gente. Ele me chama, meu pé, de tudo que é coisa ruim. Eu chamo ele também de pé podre. É amizade, né? É gostosa. Minha sogra mandou um queijinho pra mim, ó. Minha sogra é maravilhosa. E meu amor, tu tá picando num pratinho pra mim, né, amor? Picar? Porque eu sei que tu vai pedir. Eu gosto. Eu adoro. Olha o look do William hoje. Você já falou comida. Aí eu falei, vai o meu dia antes da hora. Não, o problema... Távamos dois vindo com vontade de nozes. Nozes. Você tá comendo comida, ele tá comendo nozes. E o problema é que ele vai ficar em farroupilha, meu bem. E quem vai se lascar... Ela não tá querendo que eu vá lá no caminhão, eu acho. Ah? Tu tá agoniando a minha chegada. Ah, eu queria que você fosse comigo, né? Ele não vê a hora de chegar e dormir no caminhão dele. Eu dormi na saveira. Ah, é, né? Tá liberado o caminhão já lá, né? Tá, né? Tudo certinho, né? Tomara que chegue lá e não tenha a chave na gaveta. Você vai tomar nos olhos e dormir no saveiro. Não dá nada? Não, gente. O pior é que olha a hora que é. A gente tá aqui no Antônio Prado ainda. E eu tô morrendo de sono. Porque eu fui dormir três horas da manhã. Essa noite passada. Eu fui ter dormido um pouquinho, né? Nem passada. Por quê? Eu não levanto mais. Não levanta. Não, vamos descer. Vamos descer e vamos indo. Não tem o que passar lá em flores? Pegar minhas roupas. Sim, pegar as roupas. Como é que é o nome do casal? Não sei. Não lembro lá, minha criatura? Olha, é um menino que fez o frete, né? Que carregou uma carga das cargas do William. Jackson e ela é Patrines, se não me engano. É, daí eles vão esperar nós ali. Depois eu corrijo o nome deles aqui. Eles pegaram as roupas do William na lavanderia lá, né? Que deixamos lá. Olha o miojo lá, né? Tá bom? Deixa eu ver se tá bom esse queijo aí. Uhum. Olha lá, meu. Olha, o casquinho que você gosta. Adoro o casquinho, ó. Meu Deus, que é bom, meu. Não é aquele queijo ruim, aquele fortão, né? Não, achei outro, é lábio e marcelino. Hum, esse é diferente. Miozinho, quase pronto. Não choveu, achei que ia chorar. Eu nunca vi o pai com tanto medo temporal. O William experimenta, bota a colher de boca. Nada. Tudo certo. Bota sua boca em lugares piores. Nossa. Nossa, que pornografia. Sobre a temporada de pedra que deu lá na rua, na creche que fica com meus sobrinhos, destruiu a creche pública, né? A creche pública. E as crianças se assustaram muito. A gente tem que ver meu sobrinho hoje, de 5 anos. Hugo, mãe. Uhum. O pobrezinho do Hugo, dizendo, vovô, olha aqui, vovô, vai vir pedra de novo. Olha que dó que me deu, sabe? Criança fica traumatizada, né? O que foi, não tem ideia, naquela escola lá. Meu Deus. Quase pronto, irmão? Sim, que nem o caju. O caju... Hoje eu tô de vestidinho, né? Mas a minha roupa, pra usar amanhã no cliente, já tá ali, né? Porque eu, pra me usar um vestido, minha filha, do céu, é uma vez na vida, tá na morte. Eu não gosto. Hoje eu fiz até umas fotos legais, gente. Segue lá no Instagram. CheilabelaverSB. E no Facebook, CheilabelaverOficial. Uma comunidade, tá bom? Tem muitos perfis falsos. Mas o verdadeiro é o maior, né? Os fake tem menos. Então, não se confunda, por favor. É onde eu posto todo dia minhas coisas, todo dia minhas fotos, todo dia minhas coisas ali. Adoro fazer uma fotinho. Aí tirar umas fotos legais lá em casa, vou ter umas sainhas, umas coisinhas legais, assim, sabe? Já é um pouco. Né, amor? Você gostou, né? Das minhas fotos, né? Ó, pra esfriar. Ai, tá meio lioginho aqui, papai. E vamos comer, gente. Essa comidazinha gostosa aqui. Um pouquinho. Eu não gosto muito disso com isso aí. E eu posso até pôr um pouquinho. Gente, bom dia, bom na madrugada. Boa noite. Tamo junto. Beijo no coração. Aqui ainda pega sinal. Então tamo tudo grandão. Tchau. Tchau, tchau.